E até hoje o Real Madrid vai fazer sua estreia na Liga dos Campeões Tô nem aí com o Real Madrid E a Juventus da Itália também É, e o Cristiano Ronaldo, sim! Vai ser o centro das atenções Como o Real Madrid vai se virar sem o CR7 E a Juventus vira favorito com craque, né? Se o Cristiano Ronaldo te desse moral, você deixava no ché? O atual campeão Real Madrid Estreia em casa a fase de grupos da Liga dos Campeões Contra a Roma da Itália É o Real Madrid Não! Ex-time de Cristiano Ronaldo Será a primeira Champions sem CR7 desde 2009 11 de junho de 2009 O CR9 chegava no Real E ajudou o clube na conquista de 4 títulos desta competição Cristiano chegou o melhor do mundo E saiu melhor do mundo E uma de suas maiores vítimas É o seu novo clube O último gol dele pela Champions Foi essa pintura O CR7 estava na seca Três rodadas na Itália sem marcar gol no seu novo time Eu também estou na seca Mas no fim de semana, ele desencantou Três dias antes da sua estreia na Liga dos Campeões Pela Tio Ventos E a primeira tarefa do novo time do CR7 Adivinha? É na Espanha Olha só que ironia do destino Caramba! Onde o CR7 jogou muito desde 2009 Contra o Valencia Nem precisava fazer o reconhecimento desse campo aí É o recomeço do Cristiano Ronaldo em solo espanhol Pelo clube italiano Tote, canavarro, caralho É uma coisa, tipo de pergunta que você não fica fazendo pras pessoas Qual é a pergunta? Aquela pergunta que tu me fez ali antes Porque esse, eu, nossa, nem eu lembro mais É, que bom Mexeu com você Toma cuidado aí com o que você fala, tá? Eu acho que mexeu com o teu sentimento Fica querendo complicar a vida da gente? Complicar não, querida Você tinha me dito antes de começar o programa Que se o Cristiano Ronaldo vier se morar Você deixar... Cara, eu acho ele... Eu não acho nada naquele cara Então você tá mentindo pra caramba ho